Fala galera do Wolfenario, voltando com mais um videozinho comentado de Battlefield 1 aí pra vocês Dessa vez pra trazer algumas das novidades que a DICE anunciou aí, que estão por vir E essa semana aí a DICE já anunciou a terceira expansão que vai vir pro Battlefield 1 Que é a Turning Tides, que vai ser lançada em dezembro Isso aí, é o terceiro pacote de expansão, que se chama Turning Tides Que vai trazer o combate naval e vai incluir os Royals Marines Britânicos como exército jogável no BF1 Essa expansão vai trazer as batalhas naval de Zeeburg e ofensiva de Gallipoli Então, aí a gente pode esperar novos mapas, novos veículos, novas armas Tudo isso para dezembro Juntamente isso, a DICE anunciou aí que durante aí 15 anos de Battlefield, né Haverão missões da comunidade, sorteios As log tags de aniversário vão estar disponíveis pra galera estar desbloqueando Isso entre 12 e 16 de outubro Ou seja, a batalha de hoje Tá valendo Outra coisinha que a DICE anunciou juntamente com a nova expansão É o modo operações, campanhas no modo operações A DICE irá soltar algumas campanhas, assim, operações e modo de campanha Durante o mês de novembro, parece E ela vai começar aí com a... E a primeira operação, campanha, chamará Tempestade Oriental Que irá combinar duas operações da DLC em DDM of the Tsar A defesa de Bruslov E a Red Tide Então, ou seja, essas operações Essas operações, operação campanhas, né Que a DICE tá chamando A primeira vai ser somente pra galera que tem a DLC em DDM of the Tsar Ou então que tem o prêmio Vai começar por ela E no final de novembro vai ser adicionado Queda dos Impérios Que é baseada nos jogos base do Battlefield Que aí qualquer um vai poder tá jogando Lembrando que Como por ser um evento criado exclusivo, assim Exclusivo entre aspas, né Vai ter premiação de Dog Tags, Codes especiais Conquistas, pacotes de batalha, enfim É uma pena que o modo operações pra gente que é brasileiro é uma merda, né Porque a gente só consegue jogar em servidor grigo E jogar servidor grigo no Battlefield 1 hoje é impossível O jogo é uma merda O ping é altíssimo Eu tentei jogar esses dias Consegui achar uma partida Até pensei em gravar aqui pro canal Porque eu gosto do modo operações E é impossível Então Esse operação Operação campanha Que eles vão iniciar em novembro no BF1 Pra gente que é daqui da América do Sul Infelizmente Vai ficar uma bosta A não ser que encha de um servidor latino Se existir servidor latino no modo operações, né De brasileiro Ou a galera aqui da América do Sul pra jogar O que eu não acredito Infelizmente o modo operações pra gente É uma merda Ou o servidor tá vazio Ou você cai em servidor gringo Com um ping lá na altura Que não tem condição nenhuma de você jogar É uma pena que a DICE ao invés de melhorar Essa parte Ela estragou completamente o jogo E fica impossível você jogar Um servidor com um ping acima de 160 É impossível Vai fazer o que? Então Essas aí foram as principais novidades Reveladas pela DICE essa semana A primeira é o terceiro pacote de expansão O Turning Tides Que vai trazer o combate naval Pro Battlefield 1 Vai trazer os Royal Marines Britânicos Para o jogo como exército jogável E aí vai acrescentar o jogo As batalhas aí de Zeebrug e ofensiva de Galípoli No BF1 Pra nós estarmos experimentando aí Juntamente com isso A comemoração dos 15 anos da franquia de Battlefield Com vários eventos especiais Com vários eventos especiais Dog tags Missões e sorteios que irá do dia 12 ao dia 16 de outubro De hoje até o dia 16 E em novembro, no início de novembro Nós teremos o início da Operação Campanha Que começará pela DLC In the Name of the Star Passando por Breeze Loves Offensive E Red Tide E no final de novembro Teremos aí A Queda dos Impérios Que vai ser baseado nos mapas Base do jogo Beleza? Mas isso aí foram algumas Atualizações aí Notícias breves Que foram disponibilizadas Novidades Pra gente Sobre o Battlefield 1 Que logo logo Estará disponível Lembrando Que pra outubro Já está Confirmado Uma nova atualização Pro jogo Ao qual eles vão mexer Na jogabilidade Segundo eles vão melhorar A jogabilidade Vão colocar algumas opções novas No jogo E além de algumas Novas dog tags Que serão Inseridas no game Beleza? Então é somente isso galera Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar Aquele like aí E se não for inscrito no canal Gostou do conteúdo Se inscreve aí Pra ver mais conteúdos Como esse e outros Falou? Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Falou Fui